Resistente e muito econômico, o Fogão 52 LPV vai compor um ambiente destinado ao preparo de refeições com muita elegância. A porta full glass com acabamento superior do fogão de piso proporciona melhor visibilidade do interior do forno, garantindo mais comodidade para acompanhar em tempo real o andamento e o tempo de preparo de suas receitas. Seu sistema de grades individuais impede que os líquidos derramados se espalhem em sua superfície, auxiliando na manutenção do fogão quatro bocas e mantendo-o sempre limpo. A mesa de vidro temperado garante modernidade e inovação para sua cozinha, sendo mais fácil de limpar por ser lisa e possuir poucos recortes. O vidro interno do forno removível facilita a limpeza, deixando o fogão com mesa de vidro sempre impecável. Além disso, você conta com a máxima potência e robustez com os dois queimadores rápidos que aceleram o preparo das receitas, garantindo mais agilidade ao seu dia a dia. As duas prateleiras, uma manual e uma deslizante, facilitam a retirada dos alimentos que estavam no interior do forno, com praticidade e segurança, para facilitar a limpeza e garantir máxima robustez. Os trempos individuais de aço esmaltado fosco proporcionam um toque arrojado e moderno ao fogão, projetado para suprir as necessidades e exigências de quem cozinha. E aí, você gostou dessa oferta? Na descrição do vídeo, deixaremos o link da oferta que encontramos na Magazine Luiza, em parceria com o nosso canal. Certo? E outra, qualquer dúvida, estamos à disposição aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida em relação ao produto, pode deixar aí nos comentários que nós iremos te ajudar. Antes de encerrarmos o vídeo, nós gostaríamos de agradecer a sua pessoa de atenção e desejar muita, mas muita mesmo saúde para você e toda a sua família. Um forte abraço de toda a nossa equipe e até a próxima oportunidade. Tchau! Oi, gente! Vocês já conhecem o Parceiro Magalu para Pessoas Físicas? É a plataforma de vendas oficial do Magalu, que ajuda autônomos a empreender na internet, divulgando os produtos do Magalu nas suas redes sociais. Por isso, se você receber o link de oferta de um dos nossos divulgadores parceiros, pode confiar e ficar tranquilo, viu? Essa é uma plataforma oficial do Magalu, e pra deixar sua compra ainda mais segura, vou te mostrar como identificar que você está em uma loja autorizada. Olha só um exemplo! Aqui eu vou mostrar a minha, mas cada loja tem um nome diferente, tá? O link deve ser sempre parceiromagalu.com.br barra o nome da loja do nosso divulgador parceiro. Esse cadeado ao lado do endereço também indica que a página é segura. O site ainda deve ter esses selos de certificados de segurança que ficam aqui, ó, no rodapé. O legal é que ao comprar de um parceiro Magalu divulgador, você conta com a mesma segurança de compra do nosso site, já que todo o processo de pagamento, entrega e até o serviço de atendimento ao cliente é feito pelo próprio Magalu. Assim, você tem a entrega mais rápida e segura do Brasil. Agora que você já sabe que pode confiar em um divulgador parceiro Magalu para fazer suas compras, aproveite todas as ofertas que ele selecionou pra você e apoie o empreendedorismo no Brasil. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima!